Você vai falar do André, você perdeu o André, vai perder. Tá, vai, André, não, não vou perder esse corte, esse corte. Olha como eu sou... Generoso. Fala, idiota que fala. Ó, então esse corte polêmico. Porque o chat tava tudo perguntando, e o André, e o André, e o André? Não, vamos lá, André Renin, você fez a transmissão muito tempo com ele, vocês faziam uma dupla muito boa. Ah, viralizou. Muito boa. O André e eu... André Renin, filho de hermano Renin, grande jornalista brasileiro. Mas e aí? O André, eu nunca falei isso, porque... Até porque eu não sabia que tava nesse nível, eu fiquei sabendo esses dias. Ele sempre foi o cara mais meu amigo na minha trajetória no esporte interativo. Sempre. O Mauro Betting é um cara que deu muita força, eu levei pra lá o Guipalese, eu levei pra lá o Rodrigo Rodrigues, finado Rodrigo Rodrigues, que é o meu melhor amigo da minha vida no jornalismo. E o André é sempre... Porque o André gosta das mesmas coisas que eu, é mais lixão. Pode tomar uma de resenha e tal. Viajaram pela Europa, faziam jogos e tomavam bons vinhos e... É, eu viajei com ele, eu só fui fazer jogo uma vez. Ah, só uma vez? Foi a única vez que foi o melhor momento da minha vida, que foi quando eu fiz a transmissão do... Foi Juventus e Atlético de Madrid, depois Bayern e Liverpool. Que você se emociona, que viralizou muito esse momento. Foi essa aí, mas eu sempre ficava com ele. Nas viagens do Brasileiro, sempre com ele. Sempre tava com ele. E a gente trocava ideia, falava da mesma coisa, gostava da mesma coisa e tal. E ele sempre foi o cara mais próximo de mim lá no esporte interativo. Cara, mas tem umas loucuras assim, cara, que eu não consigo entender. E envolvendo o Rodrigo, envolvendo um pouco política, que a gente entrou numa discussão muito louca, de que ele achava que eu tinha que ter um comportamento, eu achava que ele tinha que cuidar da vida dele, porque é muito fácil você julgar se você não tá longe da tua filha, se você não tem a tua carreira ameaçada, se você não perde o seu melhor amigo, se você não tem um montão de mentira a seu respeito. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, Solari, que se eu tivesse ficado em casa esse tempo todo, um ano e... Nós estamos o quê? Um ano, dois meses já? De pandemia. De pandemia. Eu já tinha morrido. Eu já tinha me jogado do meu apartamento, ou dado um tiro na minha cabeça, porque eu não aguento. Você teve esse momento? Muito. Mas muito. Mas muito. De pedir uma arma pra me matar. Sério mesmo? É, porque o meu trabalho, a minha filha, o meu amigo, são coisas que eu mais gosto nesse mundo. Então, um cara falar assim, fique em casa, pra ele é fácil. Ele não tá passando por isso. Ele tem o filhinho dele, ele tem a mulher dele, ele tem o emprego dele. Então, pra ele é mole. Então, pra ele é fácil ficar em casa. Então, eu quis passar isso. E ele não entendeu. Então, eu não vou concordar com ele, porque ele é o André Reni. E aí, a gente não se falou mais, ele não me seguiu mais. E não... Mesmo nesse momento, também foi, assim, algumas pessoas, não todas, né? Algumas pessoas do Esporte Interativo vieram falar comigo, ele nem se manifestou, nem publicamente, nem pessoalmente. Vocês nunca conversaram desde a última transmissão? Não, na transmissão a gente se dava bem. O André é tão bom profissional, e é um dos melhores que eu já trabalhei, se não melhor, que a gente não... Isso ninguém sabe também. A gente viralizou sem se falar. Por exemplo, uma loucura que eu falava, que ele falou, esse é o nosso Ale Oliveira, vem-se embora, Paris. A gente já não se falava. Caraca. E eu lamento muito. E eu lamento muito. Nem, nem... Assim, eu lamento muito por perder a amizade dele, mas eu lamento muito dele ser assim. Que é um prejuízo pra ele. Mas não sou eu que vou ensinar um macaco velho, um cara quase da minha idade, isso aí. Mas ele foi um dos melhores profissionais que eu já trabalhei, e foi meu melhor amigo lá no Esporte Interativo. e infelizmente isso se perdeu. Mas não é a primeira e talvez não seja a última decepção que eu tenho no meio da comunicação. Você acha que essas relações que se perderam, elas podem vir a se... Cara, eu tentei falar com ele em alguns momentos, assim, brigado com ele, mandava mensagem. E eu sou espírita, né? E tô sempre aprendendo, sempre evoluindo. Eu vou lá no Fraternitas, nosso lar, da Maria, lá e ela me ensina todo dia, todo dia, todo dia. E eu não guardo se o Mauro César, se o Trajano, se o Sorim. O André, numa proporção menor, mas é o cara que eu mais gostei desses aí. Se eles te mandarem um alô? Imagina, na mesma hora. Mas na mesma hora, eu não... Cara, quem sou eu pra julgar ou pra guardar rancor? Eu não sou ninguém. Mas eu fico triste de todos esses aí que... Porque o pessoal fica brincando, assim, de fazer a... Se eu fizesse o jogo dos amigos do Alê, o W.O., né? Você tira o chapéu ou não tira o chapéu, né? Se eu fosse pedir um, era o André. Mas, infelizmente, ele não entendeu o meu momento e quis impor de qualquer jeito. Nesse caso do Rodrigo, que era a sua próxima pergunta.